Alô, amigos e fãs da tecnologia móvel! De volta à bancada do TudoCelular para mais um teste de desempenho agora do Galaxy J5 Pro, um dos dispositivos mais pedidos por vocês. Para quem ainda não viu o unboxing, é só clicar no card que apareceu aí no topo da tela. Antes da gente ver como o J5 Pro se sai em nosso teste de velocidade nos benchmarks te convido a assinar nosso canal no YouTube, marcar o sino de notificações deixar uma curtida aqui nesse vídeo e se quiser um comentário com alguma dúvida, crítica ou sugestão. Eu sou Felipe Junqueira e volto logo depois da vinheta. J5 Pro tem o mesmo hardware do J7Nel, processador Exynos 7870 com oito núcleos de clock máximo a 1.6 GHz. A placa gráfica é a Amali-T830MP2 e o dispositivo tem 2 GB de RAM para auxiliar. Você já está vendo aí na tela nosso teste de velocidade que consiste em cronometrar o tempo que o aparelho leva para abrir 12 aplicativos sendo 4 nativos, o relógio, a câmera, a galeria, as configurações e o restante alguns populares na Google Play Store Facebook, WhatsApp, Chrome, Netflix, Spotify, Adobe Photoshop e Mix e os jogos Pokémon GO e Asphalt 8 para encerrar. e os jogos Pokémon GO e Asphalt 8 para encerrar. e os jogos Pokémon GO e Asphalt 8 para encerrar. e os jogos Pokémon GO e Asphalt 8 para encerrar. e os jogos Pokémon GO e Asphalt 8 para encerrar. e os jogos Pokémon GO e Asphalt 8 para encerrar. e os jogos Pokémon GO e Asphalt 8 para encerrar. e os jogos Pokémon GO e Asphalt 8 para encerrar. e os jogos Pokémon GO e Asphalt 8 para encerrar. e os jogos Pokémon GO e Asphalt 8 para encerrar. e os jogos Pokémon GO e Asphalt 8 para encerrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A primeira volta foi realizada em 1 minuto e 18 segundos, enquanto a segunda fechou curiosamente em mais tempo, totalizando 1 minuto e 22 segundos. No total, foram 2 minutos e 40 minutos para abrir todos os apps e reabri-los, sendo que todos precisaram ser recarregados por conta dos 2 GB de RAM. Esse tempo é praticamente o mesmo que vimos com o J7 Neo. A gente viu que ele tem uma boa velocidade para acessar os processos, apesar de não segurar muitos apps ao mesmo tempo. Agora vamos ver o que dizem as ferramentas de benchmark. No AnTuTu foram 46.645 pontos, com os testes passando razoavelmente suaves, sem grandes pulos na taxa de quadros, como você vê aí na tela. A segunda ferramenta, o Geekbench, começa com o teste de CPU, que avalia a performance dos núcleos do processador. No single-core foram 730 pontos, enquanto no multi-core essa taxa pula para 3.654. No segundo teste, que avalia a placa gráfica, que no caso é a Mali-T830 MP2, o J5 Pro somou 2.335 pontos. Passamos também o teste chamado Sling Shot Extreme, pela ferramenta 3D Mark. Esse benchmark faz vários testes diferentes com imagens bem pesadas, e normalmente roda bem travado nesses dispositivos intermediários de entrada. E não foi diferente com o J5 Pro. No fim das contas, o smartphone da Samsung somou 238 pontos nessa ferramenta. O quarto aplicativo é outro que avalia o desempenho da placa gráfica. No GFXBench, a gente passa dois testes, sendo que o primeiro, Manhattan, é feito em três etapas. Uma delas em Quad HD, com a tela desligada, outro com a resolução nativa do aparelho, que nesse caso é HD, e é feito com a tela ligada, e um terceiro com a tela desligada de novo, em Full HD. Os resultados aqui foram, seguindo a ordem mencionada, de 1,7, 7,4 e 3,2 fps em média. O outro teste é chamado T-Rex, e é um pouco mais leve. Ele também é feito com a tela ligada e desligada, sendo que no primeiro caso, com a resolução nativa, e no segundo, em Full HD. E de novo, seguindo a ordem citada, os resultados foram de 20 quadros por segundo e 12 fps em média. E por fim, a nossa quinta e última ferramenta de benchmark, o GameBench, que mede a taxa de quadros por segundo e uso do hardware em jogos. O pessoal do aplicativo nos ofereceu uma conta premium, que nos permite fazer a análise mais profunda dos títulos, com um tempo maior de jogatina e mais títulos. São seis no total, sendo três com exigência média para pesada, um mais pesado e dois mais casuais. O Asphalt 8 retornou uma média de 26 fps em pouco mais de 15 minutos de jogatina, com 10% da CPU utilizada. Asphalt Xtreme já conseguiu atingir o máximo de 30 fps permitido pelas configurações padrão do título, consumindo 9% da CPU. Já Modern Combat 5 chegou a 29 quadros por segundo de média, com 54% da CPU utilizada. Nosso título mais pesado, Injustice 2, cravou 20 fps, uma marca muito boa e que eu não vi em nenhum outro aparelho da categoria até agora nesse game. A CPU teve 9% de uso. Fechando com os títulos mais casuais, Clash Royale conseguiu 59 fps com 7% da CPU e Subway Surfers atingiu 60 fps, mas com 23% da CPU. E vamos repassar todos os resultados desse teste de desempenho com o J5 Pro. Foram 2 minutos e 40 minutos em nosso teste de velocidade, sendo 1 minuto e 18 minutos na primeira volta e 1 minuto e 22 minutos na volta número 2. O AnTuTu teve 46.645 pontos. No Geekbench tivemos 730 no single-core e 3.654 no multi-core, no teste de CPU, enquanto no GPU tivemos 2.335 pontos. O 3D Mark com o Sling Shot Extreme teve 238 pontos. No GFXBench o Manhattan teve 1,7, 7,4 e 3,2 fps de média. JetRex teve 20 e 12 fps em média. E no GameBench os 6 jogos tiveram 26 fps no Asphalt 8, 30 fps no Asphalt Extreme, 59 fps no Clash Royale, 20 fps no Injustice 2, 29 fps no Modern Combat 5 e 60 fps no Subway Surfers. A conclusão aqui é que o J5 Pro é um intermediário que cumpre o que promete. Consegue rodar bem os aplicativos do dia a dia, sem muitos engasgos, mas há um limite de apps simultâneos que você consegue utilizar sem problemas, que fica em torno de 7 ou 8 apps, dependendo do peso dessas aplicações, claro. Em jogos o dispositivo fez bonito. A opção pelo uso da resolução HD ajuda bastante aqui, mas o fato é que você vai poder jogar até alguns títulos mais pesados sem grandes problemas. Não vai ser o melhor desempenho do mundo, mas também não vai atrapalhar seu progresso. Considerando a faixa de preço, que está entre os R$ 1.000 hoje em dia no varejo, é um aparelho que vale a pena sim na questão do desempenho. Mas e aí, o que você achou da performance do Galaxy J5 Pro? Atendeu suas expectativas? Superou? Decepcionou? Conta pra gente aí no campo de comentários. Se você curtiu esse aparelho e quer comprar um, dá uma olhada na descrição do vídeo e aí na sua tela que a gente tem um link com ofertas para esse dispositivo. Não esquece de assinar o canal do TudoCelular no YouTube, tocar no sino de notificações e deixar uma curtida no vídeo e um comentário. Eu sou o Felipe Junqueira e encerra a transmissão. Um abraço e até a próxima.